Olá gente, bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Tassiana e hoje vamos dar continuidade à segunda parte da série Informações, Patos e Verdades, falando sobre os três magos. Na primeira parte da série nós falamos sobre os magos, se realmente eram reis, se realmente eram três, de que local eles proviam, se da Caldeia ou da Pérsia. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda e última parte da série. Os magos não possuíam todas as informações, eles sabiam que o menino havia nascido, mas não tinham ideia de onde. Nada indica que eles conhecessem os textos sagrados ou as profecias. O único livro de que dispunham para obter informações sobre o nascimento do Messias era o livro da natureza. A astrologia era a ciência usada pelos magos. Pessoas ponderam dizendo, a ciência não responde todas as nossas perguntas. Porém, é através da ciência que podemos fazer uma leitura dos fenômenos naturais que nos fornecem indícios acerca de Deus. Há de se deduzir que se há leis que regem o universo, logo por trás dela há um legislador. Nesse caso, estamos examinando a ciência que levou os magos na direção certa. Porém, faltavam-lhe algumas informações que só a revelação contida na palavra é capaz de suprir. Herodes mandou buscar a castanata da teologia de sua época. Ninguém conhecia tão bem as escrituras do que os sacerdotes e os escritas. Os sacerdotes porque aliam constantemente e os escritas porque as copiavam exaustivamente. E eles lhes responderam, em Belém da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Mateus 2, versículo 6 Embora buscasse na fonte certa resposta, a motivação de Herodes era a pior possível. Como ele, há muito em nossos dias que usam das escrituras para alcançar objetivos espúrios, assim como há muito sentido aqueles deles ateístas, aqueles deles ateístas que buscam respostas com as melhores das intenções. O texto prossegue dizendo que Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela apareciera. Está no versículo 7. Por que Herodes não buscou informação nas escrituras? Simplesmente porque elas não as contêm. Assim também é perda de tempo buscar certas informações nas páginas das escrituras. A Bíblia jamais se preocupou em oferecer um cronograma exato de conhecimentos históricos. Depois de certificação do tempo em que a estrela aparecera, Herodes enviou a Belém dizendo-lhes Ides e perguntais diligentemente pelo menino, quando achardes, avisai-me para que eu vá e o adore. Os meios usados por Herodes para obter informação sobre o nascimento do menino eram legítimos e louváveis. Porém, suas motivações e seu objetivo eram deploráveis. Aqui encontraremos o inverso do que foi proposto por Maquiavel, os meios justificando os fins. Tendo os magos ouvido o rei, partiram. E a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles até que chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Versículos 9 e 10. Por que antes de chegarem a Belém, eles passaram por Jerusalém? Porque a estrela os guiara até lá, porém ela não se estagnou, ou seja, ela não se deteve. Era apenas uma escala na viagem, não um destino final. A estrela só parou sobre o lugar onde estava o menino. Imagina só, gente, a alegria daqueles homens, depois de viajarem por cerca de 1.200 milhas, empregando para isso cerca de 12 meses de camelo em um trajeto por regiões inóspitas e desérticas do Oriente Médio. Para a surpresa deles, o Messias, anunciado pela estrela, não foram encontrados nos palácios de Jerusalém, mas em uma modesta casa em Belém. Andando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 11 De alguma maneira, eles chegaram à seguinte conclusão, de que o menino não era apenas um monarca, mas o próprio Deus que se fizera homem. Por isso se sentiram compungidos a se prostar e adorá-lo. O primeiro presente, o incenso. O incenso era considerado oferenda sagrada. Todas as religiões do Oriente o usavam em seus rituais, inclusive o budismo. Ao apresentá-lo com o incenso, estavam reconhecendo a divindade de Cristo. Segundo, a mirra. Era um perfume usado para embalsamar os mortos. Cada família deveria ter em sua casa mirra suficiente para um eventual falecimento de um ente. Portanto, quem se presenteou com a mirra estava profetizando a sua morte em um favor da humanidade. Ali estava alguém que nascera para morrer. Quando Maria foi ao seu túmulo para embalsamá-lo, ele já havia ressuscitado. Além do mais dias antes de morrer, outra Maria, irmão de Lázaro, se antecipou a derramar o perfume caríssimo sobre Jesus, preparando-o para o sepultamento, conforme ele mesmo testificou. A propósito, aquele perfume era destinado a Lázaro, porém não foi usado nele, para ser usado em Jesus. Por isso, Lázaro cheirava mal, depois de quatro dias de sepultamento. Não era comum que isso acontecesse a um judeu. Quanto a mirra que foi presenteada pelos magos, provavelmente tenha sido usada em algum outro familiar de Jesus, que de qualquer maneira profetizava sua morte. Terceiro, o ouro Para saber as necessidades de se presentear ao Messias com o mais precioso metal, precisamos avançar no texto. E tendo sido por divinas revelações, avisado em sonhos para que não voltasse Herodes, regressassem por outro caminho à sua terra, tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá, até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, levantando-se José, tomou-o de noite, o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ali, ele permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então, Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de dois anos para baixo. José era carpinteiro e provavelmente tinha uma clientela em sua cidade. Deixá-la repentinamente para ir a um país estranho, provavelmente seria dispendioso. Até que ele se firmasse profissionalmente no Egito, como ele poderia prover o sustento da família. Foi por isso que Deus proveu todo aquele ouro através das mãos generosas dos magos. Bom, gente, aqui chega o final falando sobre os magos. Aqui eu vou deixar o link no site onde eu tirei as informações. Também vou deixar alguns versículos bíblicos de onde eu tirei as informações. Eu espero que vocês tenham gostado da série, das informações. E eu deixo também uma reflexão aqui para vocês. Vocês já imaginaram se os magos descarregassem os camelos deles no Palácio de Herodes? Então pensem da seguinte forma. Onde vocês têm descarregado o camelo de vocês? No que você tem investido? Que tal você permitir que Deus use você para fazer o bem a alguma pessoa? Não precisa ser muita coisa, apenas o suficiente para suprir as necessidades daquela pessoa. Bem, gente, esse é o final da série. Eu espero que vocês tenham gostado. Haverá outras séries. Espero que vocês acompanhem. E se vocês gostaram, se inscrevam em nosso canal para estar recebendo atualizações. Gostou? Então dê um like aí para ajudar o canal. Divulguem, compartilhem. Nos sigam em nossas redes sociais. Temos um Snapchat. Lembrando a vocês para terem medo e também terem fé. E um abraço a todos. E até a próxima série. Tchau, gente.